Olá, tudo bom? Eu sou a Luisa Barvinsky, eu sou a coordenadora aqui da pós-graduação de comunicação digital e branding da PUC Paraná. Nesse vídeo a gente vai começar a entender um pouquinho melhor sobre esse nosso curso e como que você, novo profissional de comunicação, pode se inserir nesse mercado. A gente preparou uma grade bem completa pensando em várias habilidades que esse novo profissional precisa ter. A gente pensa que esses profissionais de comunicação social, marketing digital ou até mesmo você que quer se atualizar um pouquinho, que está um pouco fora do mercado e quer voltar, esse curso foi pensado exatamente para atender essa sua necessidade. A nossa grade do curso de comunicação digital e branding foi toda pensada para que você possa aproveitar o melhor dessas habilidades que esse novo profissional precisa. Você vai aprender então como entender melhor e mapear o seu público-alvo, você vai aprender a planejar e fazer a gestão de anúncios em redes sociais, plataformas de busca. A gente vai aprender a criar conteúdos com cada vez mais valor e o mais importante, com uma estratégia muito bem definida para conseguir chegar nos seus resultados. Uma vez que você se formou nessa pós, você concluiu o curso, você já vai poder então trabalhar nos seus próprios projetos como empreendedor ou freelancer, você vai conseguir ter a visão macro. E ao mesmo tempo que ela é macro, você consegue ver o todo, você também é capaz de executar todas as tarefas e todos os detalhes necessários a um bom profissional de comunicação nesse novo cenário. Se você também trabalha em agência, esse curso vai te dar ferramentas para começar a entender melhor os seus clientes e os clientes dos seus clientes também. Então a gente tem aplicações bastante vastas nesse mercado, não só para quem empreende ou para quem está trabalhando em agências ou em departamentos de marketing em empresas grandes, pequenas, enfim. A gente tem área para todo mundo trabalhar e é um mercado que só cresce. Eu fico te esperando aqui na Pós, entre em contato com a gente, um grande abraço e até mais!